E aí, pessoal, beleza? Budinho aqui. Bom, galera, acabei de chegar aqui voado, fui lá buscar o Beo 3. Eu tive que buscar porque meu download estava meio duvidoso. Eu queria jogar assim que possível, né? E pelo que eu estou vendo, vai demorar um pouco. Deixa eu ir logo abrindo aqui para vocês e para mim também. Estou cheio de pressa. Pô, e é o seguinte também, pô. Isso aqui é o Beo 3, cara. Não adianta ter mídia digital, tem que ter mídia física mesmo, porque tem um CD para marcar, para marcar a data, para ficar marcado aqui no canal. Então vamos nessa. Ai, caramba. Vamos ver o que tem aqui dentro. Adivinha, tem um PS4 aqui dentro. Não, né, cara? Temos aqui o CD do Beo 3. Vamos mostrar aqui a capinha, o PS4. Minha mão está suja, porque eu sou mecânico, já sabe. O fundo. Agora vamos conferir aqui o disco. De novo. Show, deixa eu botar aqui. Vamos ver o que veio junto aqui. E tem um códigozinho aqui. O código do Nuketal. Comandem seu exército em batalhas épicos, domine o especialista, domine com o especialista de troca de 4 minutos para o Cops 3. Faça o download grátis e hoje receba presente. Bom, não tem nada de mais. Faça de temporada. Ah, esse aqui está oferecendo para você comprar ainda, que está te dando. Vocês vão pegar. Uma coisa que eu ganhei aqui foi só o Nuketal mesmo. Foi isso aqui. Bom, foi rápido. Foi só para deixar registrado. Já estou com o Beo 3. Aguarde aí. Qualquer hora vai começar a rolar live. De repente, eles liberarem aí, né? Eu não posso fazer live no YouTube sem estar permitido ainda. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui. Lembração. Beijuda. Até mais. Estou com gente depressa, galera. Vamos lá. Fui. Tchau. Obrigado.